Fala rapaziada, beleza? Mano, vamo que vamo aí pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de futebol 2025 mobile, mano E cara, já vamo de Pekin Open Hoje a gente vai até rodando aí a box aí, o post Que chegou, né rapaziada? Muito top E mano, vamo daquele jeitão insano Já vamo entrar aqui na nossa caixa de entrada Pra gente recolher aqui, ó, o giro grax, né mano? Que a gente já concluiu o evento, certo? E aqui, ó, eu vou resgatar umas moedinhas aqui, né mano? Que a gente vai tá precisando, correto? Vamo lá Chega mais 30, mais 10, fechou Tem umas ali pra baixo, mas enfim Vamo lá Daquele jeitão insano, né rapaziada? Ó, chegou o post aqui, né rapaziada? Da Champions, né mano? Tem o Harvitz aí Tem o McAllister O Vlahovic Tem muito cara top aqui, né? Nessa box, dá pra perceber aí E aqui também Temos a box aqui Do... Dos poucos aí Os Warwites, né? Que aqui tem um Saka Tem um Valverde Lewandowski, né mano? Tem um jogador bem insano aqui também Certo? E eu não sei, mano Acho que eu vou girar essa daqui hoje Beleza? E a gente já vai começar fazendo Esse esqueminha aqui, ó Certo? E já vamo começar Nesse esqueminha aqui Daquele jeitão insano Bora lá Tem o Kovacic Tem muito jogador bravo aí, ó Kovacic Tá no... No Master City, né mano? Bravo Ó, o Valverde E o Saka Nossa, mano O Saka deve tá bravo, hein? Deve tá bravo, hein? Manda pra nós, Konami Manda o Saka O Lewandowski O Valverde Manda os caras pra nós, filho Vamo! Primeiro giro, hein rapaziada? Giro gratuito Tá ligado Giro gratuito Eu não boto muito fé Mas tem hora que, né? Tem hora que vai Bugou, mano Literalmente Bugou o jogo Chama Deu tela preta, rapaziada O bagulho bugou Simplesmente Caraca Buguei o jogo, rapaziada Literalmente Eu buguei o jogo O maior bug Do EFU Futebol 2025 Mobile Aqui no canal Periquita FC Tá ligado? Mano Eu vou ter que Iniciar aqui, filho Esqueça tudo E mais um pouco Tá ligado? Ó Cês vê que eu não tô mentindo, mano O bagulho deu tela preta Bugou mesmo Eu não vou fazer corte, mano Vamo entrar aqui diretão Pra ver o que que vai acontecer Se contratou Se não gastou a moeda Sei lá Se não gastou o giro, né? Aliás Giro gratuito Mas eu acho Que sim Contratou Porque Eu acho que depois Cê gasta ali Igual você clica pra confirmar Pra gastar a moeda Igual você clica pra confirmar Pra gastar o giro gratuito Eu acho Que aí já era Aí já contrata Tá ligado? Porque o jogador Já vem meio que selecionado Clicou, mano Já é aquele jogador Do meu ponto de vista, né? Vamo lá É... Eu vou... Tá, vou entrar aqui no contrato Ó, não tem giro gratuito Vamo ver quem a gente tirou, né, mano? Nossa, mano Só buguei o jogo Do jeito errado mesmo Só buguei o jogo Do jeito errado mesmo, rapaziada Tá ligado? Aí é foda, hein? Abri aqui a lista de jogador Que os oito primeiros Já tava tudo verdinho ali Falei, mano Não tirei nenhum dos oito primeiros Agora sim, moleque Agora o bagulho, ó Foi bonitão Né? Aí, ó Ali bugou, né, rapaziada? Deveu tela preta ali E nunca mais voltou Caraca, Konami Que é isso, mano? Tá de sacanagem com a minha cara Paulo Gazimiga Não, mano Gazamiga É, mano Falei errado Konami, tá de sacanagem com a minha cara, rapaziada Na moral, mano Sem maldade Olha aqui Tirou os caras só de baixo aqui, filho Vamo lá, mano Vamo lá Agora a gente vai tentar fazer um esquema aqui Porque, mano A gente tem que tirar ali Pelo menos um Valverde O Lewandowski A gente tem que tirar ali Pelo menos um Saka Né, mano? Um desses caras aí Eu vou pular o Lewandowski Pra ver o que vai virar Vou clicar agora três vezes nele, ó Certo? E vamo lá Fazer a contratação Um Um Dois Três Bora Bora que bora, rapaziada Terceiro giro já, né, mano? Segundo Gastando moedas Vamo ver o que vai virar isso aí, mano Turam, mano Veio cara lá de cima Boa Boa, boa Veio cara lá de cima, rapaziada Agora é o último giro Eis a questão Repito Torno Fazer o esquema ou não? Eu vou tornar, mano Veio cara lá de cima Ah, mano Aí eu vou lá E clico lá na cartinha do jogador da boxe Eita, nois Vamo ver o que vai virar Mano, eu vou Vou tentar de novo É o mesmo esqueminha Porque Tem vezes que dá sequência, tá ligado? Normalmente dá sequência Tem vezes que não, né? É normal Mas Normalmente Costuma dar sequência O esqueminha aqui Ainda mais quando de cara Já vem jogador aqui de cima, rapaziada Tá ligado? Vamo lá Vamo lá Último giro, mano Vem Lewandowski Saca Valverde Quem é que vem? Um dos três, mano Pelo amor, né, mano Um dos três Eu tô implorando Passando os três Mas não é Nossa, mano Que que é que eu tenho falido Só buguei o jogo mesmo Sim Foi ímpito, né, mano Mas não foi Mas não é o que eu queria, né, mano Mateu Redegue É, rapaziada Eu buguei o jogo Mas não buguei Pra tirar jogador Jogador Stop Só o Turan Que veio ali Aí, rapaziada Não, mano Eu queria Que os caras lhe dê a ponto, né Tá ligado? Preciso de uma régua aqui, não Ai Vou completar Vamo Isso daqui É a maior sacanagem Que o Konami fez, né, rapaziada O giro que dá a boxe do Drogba É, do Drogba Porque, mano Tipo assim Se eu paro pra pensar O bagulho não tem quantidade de giro É ilimitado Então, tipo assim Sempre que você vai tá girando Ali Com os cinquenta jogadores disponíveis Entendeu? A boxe, normalmente Que que acontece? Você vai girando Jogadores vão sendo eliminados Entendeu, ó Ó Acabei de contratar um Não tem nenhum jogador eliminado aqui da boxe Tá ligado? Então, o que acontece? Toda vez que você for girar, mano Você vai tá aí com cinquenta jogador aí Pra concorrer no rolê, entendeu? A parada do bagulho É foda, né, mano Vai fazer o quê? Konami e suas trollagens Mano, vai ser muito difícil tirar o Drogba Tem gente que vai conseguir, né, mano Mas vai ser muito difícil Aí, ó Dois giros Já era Aí depois eu vou girar de novo Tem os mesmos cinquenta jogadores Esse cara aqui, por exemplo Tá lá Tá ligado? É foda, né, mano? Mas Konami é Konami Mas é isso daí Então é isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto aí a nós Buguei o jogo aí Mas não buguei pra tirar jogadores tops Só tiramos o Turan Que a gente tá aqui, ó Vamos ver Cadê? Aqui, ó Põe aqui Não, não, não Não, 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 não Ó, send overoff Chama Vamos ver A ficha do Brabo Ó, finalização Tá com noventa Velocidade, aceleração Tá da hora, mano Salto da hora Contato físico também Ah, mano Turan aí Surpreendeu, filho Send overoff Chama Tchau 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 Tchau